A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Uma das obras mais aguardadas por motoristas no Rio Grande do Sul, a duplicação da BR-116, deverá receber até R$ 126 milhões do governo federal, conforme aponta o Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para 2018, que deve ser votado no Congresso Nacional até o recesso parlamentar. Porém, o texto não contempla melhorias da BR-290 entre Eldorado do Sul e Pantano Grande. Veja mais em acústicafm.com. Assessor parlamentar Job Ribeiro disse em depoimento à Polícia Federal que contava dinheiro na casa da mãe do ex-ministro Guedel Vieira de Lima. Ribeiro trabalhou com o deputado Lúcio Vieira de Lima, irmão de Guedel, e teve as digitais encontradas nas células dos R$ 51 milhões que a polícia descobriu em um apartamento atribuído ao ex-ministro. Veja mais em g1.globo.com. Os governantes e vícios de vários partidos se reuniram com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, nesta terça-feira, 7 de novembro, na residência oficial do chefe do Buriti, Rodrigo Hollenberg, para tratar de pautas de segurança pública e dívidas do Estado. O parlamentar declarou que vai colocar na pauta do plenário projetos que reforcem o caixa dos governos, entre eles a proposta de emenda à Constituição que permite jogos de azar. Veja mais em 12senado.com.